de pau não tem limites, né? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, lá havia um alçapão. O governo do Rio de Janeiro, como eu comentei, virou caixa eletrônico de grana público pra saque de aliados. E aí saque em duplo sentido, claro, né? Tanto saque na boca do caixa por parte desses indicados de aliados do governo Cláudio Castro, como também um próprio saque nas contas públicas. É dinheiro que poderia estar sendo utilizado pra melhoria da qualidade de vida da população, mas não, né? E no final das contas, pra quê? Esse dinheiro o Ministério Público tá investigando, né? E esse caso pode financiar, esse dinheiro pode estar financiando tanto cabos eleitorais de amigos do governo pras eleições, até caixa 2 de campanha. E aí eu acho que, antes de mais nada, vale a pena a gente fazer um reconhecimento público, né? Toda essa história veio, ficou essa safadeza, né? Acabou virando escândalo ao ser revelado por uma competente investigação dos repórteres Rubem Humberto e Igor Melo, aqui do UOL, né? Que acabou subsidiando, inclusive, o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro, mostrando como esses indicados, esses 18 mil cargos secretos de um orçamento secreto em Brasília, o correligionário de Jair Bolsonaro, do mesmo partido político que ele, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem cargos secretos, né? Que sem nenhuma transparência, né? Tem até uma planilha com o nome de governador, na qual aparece 9 mil cargos secretos. E aí, a matéria de hoje, como a Fabiola bem colocou, mostra Fabrício, não Queiroz, apesar da vontade de já lembrar Queiroz, que também era um grande mago das rachadinhas do gabinete de Flávio Bolsonaro. A gente vai falar do Queiroz daqui a pouco, hein, ó. Você já trouxe o assunto, nem tinha te falado. Tem novidade aí do caso Queiroz. Juliana Dalpiva participa hoje com a gente aqui. Aguarda aí que vem história. Mas fala lá o Fabrício que não era o Queiroz. Só citei que era o Fabrício que não era o Queiroz, né? Mas que também há um indício de rachadinha, né? Porque aí ele recebeu o dinheiro, um dinheirão, ele não sabia, né? A reportagem mostra que ele não sabia, basicamente, o que ele fazia, né? Deu poucas informações, ficou confuso ao explicar o cargo que ele ocupava, né? Sendo que ele recebeu desde o começo do ano quase 123 mil reais e o Ministério Público aponta que 91% do total pago, né, em 2022, foi sacado na boca do caixa, 226 milhões de reais. A citação à brincadeira com Queiroz não foi à toa, né? Um caso de o Ministério Público tá investigando se isso vai pra cabo eleitoral, se isso vai pra rachadinha, pra campanha, pra caixa dois, pra onde vai. E vamos lembrar que também teve um caso famoso de saque na boca do caixa, né? Que era quando o Fabrício Queiroz era assessor de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, sacando dinheiro do salário dos funcionários fantasmas do gabinete do primogênito do presidente da república. Enfim, Fabiola, olha, as pessoas falam assim, ah, isso aqui mostra que uma desorganização da gestão Cláudio Castro que concorre à eleição, na verdade, mostra o contrário, mostra uma gestão muito bem organizada. A própria investigação do UOL descobriu que tinha até tabela padronizada pra sistematizar a indicação de cabos eleitorais de candidatos, a remuneração deles, né? O que mostra, na verdade, é que o contrário, é que a gente tem uma, tem um cheiro de crime muito bem organizado, daqueles que só os governadores do Rio de Janeiro são capazes de nos proporcionar.